E o PIB do terceiro semestre de 2023 em Minas foi positivo. A expectativa é de que o Estado feche o ano com um indicador acima dos 3%. Minas Gerais registrou PIB de R$ 257,8 bilhões no terceiro trimestre de 2023. Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve alta de 3,2%, principalmente por causa da agropecuária. Na média, quando a gente considera o conjunto dos preços dessas agriculturas, das lavouras, pecuária, produção florestal, nós tivemos uma redução de 29,6% na comparação entre esses dois períodos. E o crescimento real da produção foi muito forte, foi de 22,6%. Quando a comparação do PIB é feita com o segundo trimestre de 2023, o Estado teve queda de 1,4%. A indústria teve grande impacto nesse número. Destaque para a mineração, com recuo de 6,4%. Mas é preciso deixar também assinalado que o que aconteceu com a produção das indústrias de transformação, com manufatura, na parte também da geração, distribuição de eletricidade, água, gás, na parte da construção, ou seja, todos os grandes grupos das atividades dos setores industriais tiveram variação negativa no terceiro trimestre, que, na comparação com o trimestre imediatamente anterior. Os números apresentados pela Fundação João Pinheiro nesta quarta-feira mostram que, na média dos últimos 12 meses considerados, o PIB de Minas expandiu 2,6% em relação à média dos 12 meses anteriores. E o indicador deve fechar o ano acima dos 3%. No primeiro cenário pessimista, a gente consolidaria uma média, para o ano, de crescimento em 3,2% do PIB de Minas. No cenário de estabilidade, 3,3%. E no cenário otimista, nós ainda poderíamos chegar a um resultado de crescimento de 3,5% para o ano de 2023. E no cenário otimista, nós ainda poderíamos chegar a um resultado de crescimento 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 de crescimento.